Em sala de aula, a comunicação entre professor e alunos tem que ser afinada. Sintonia entre mestre e estudante. Mas e quando o conteúdo não é assimilado por uma questão de saúde? Visão e audição deficientes trazem enormes prejuízos à aprendizagem. Para melhorar saúde e o ensino, os senadores da Comissão de Assuntos Sociais alteraram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, garantindo prioridade nas ações de identificação e correção de problemas visuais e auditivos dos alunos. O texto da Câmara dos Deputados, modificado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, destaca esse atendimento especialmente dos dois primeiros anos do ensino fundamental. Às vezes a condição social inferior inibe até a pessoa de se manifestar e dizer olha, não estou enxergando bem, não estou ouvindo bem e passar ao largo sem identificar. Portanto, é necessário a assistência médica gratuita e também o oferecimento das condições para que os alunos possam ter condição de ler, de ouvir e de aprender. O projeto de lei da Câmara 104 de 2015 segue agora para análise do plenário do Senado.